Os Institutos Federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thaís. Eu fui mãe na adolescência, tive que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IEF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura. E sabe como a Fran se preparou para esse emprego numa cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os Institutos Federais têm para você. Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal